Aqui é o Rafael Yante e hoje eu tenho o prazer de trazer para uma conversa aqui comigo o Lucas do canal Carteira Inteligente. Tudo bom, Lucas? Como é que tá? Olá, Rafael. Tudo bem, tudo bem, sim. Para mim é um prazer estar nessa conversa aqui contigo hoje, né, nesse dia tão bonito. E vamos lá às perguntas que eu estou ansioso para poder sanar algumas dúvidas e também falar um pouco do meu trabalho. Show de bola, show de bola. Olá, pessoal. O Lucas, ele tem esse canal, o Carteira Inteligente, e eu achei bem legal trazer um pouco as informações e algumas dicas que ele pode dar para nós em relação a como construir riqueza, como construir um patrimônio financeiro bem interessante. Lucas, começa contando para nós quem tu é, como que tu entrou nessa área de falar sobre investimentos, como que tu começou a criar um canal sobre isso. Explica para nós um pouco da tua trajetória. Legal, legal. Bom, eu sou o Lucas Santos, né, sou coach financeiro, e tudo começou lá em Recife, sabe? Quando eu tinha sete anos de idade, meus familiares perceberam um pouco dessa paixão por finanças e começaram a me chamar de tio Patinhas. E daí as coisas foram acontecendo na minha vida e tomou um pouco de um outro rumo diferente daquela paixão por finanças, né? Eu vim para o Exército em 2005, lá quando eu completei assim 18 anos, desisti da faculdade de economia que eu estava para entrar lá em Recife, minha cidade natal, e fui para o Exército. E o Exército me transferiu aqui para o estado de São Paulo. Hoje eu moro em Jundiaí, há 12 anos, interior de São Paulo. Mas foi aí que quando eu cheguei aqui em Jundiaí, eu retomei os meus estudos na área de finanças. Hoje eu sou formado em economia, em gestão financeira, sou coach financeiro, sou também coach com inteligência emocional e PNL, e hoje sou especialista em investimentos. Então, o que que hoje eu faço? Hoje eu dou consultorias financeiras para empresas, certo? Hoje também trabalho com processos de coaching em grupo e coaching individual. Tenho o canal, como você mesmo falou, que é o canal Carteira Inteligente. Tenho o blog carteirainteligente.com, inclusive está disponível aí para quem quiser já acessar. E também um curso que está sendo bastante divulgado aí na internet, que é o curso passo a passo para o Tesouro Direto. É um curso sobre o Tesouro Direto que tem dicas fantásticas e te leva a outro nível de investidor. Então, eu me tornei essa pessoa. Hoje, a paixão por educar financeiramente as pessoas, ela se tornou a minha missão de vida, tá certo? Então, é uma missão muito grandiosa, porque a minha função é dar clareza a essas pessoas. Atuo assim como coach financeiro, dando esse pontapé inicial na vida desses pequenos investidores, né? Essas pessoas que hoje estão na corrida dos ratos, hoje não têm uma organização financeira. Então, essas pessoas, elas fazem parte da minha gama de clientes, da minha gama de coaches e meus seguidores. Então, são pessoas que não têm organização financeira, são pessoas que querem iniciar nos investimentos, tá? Entendi, entendi. E tu falou a respeito de ter clareza nessa parte financeira. O que que tu acha que falta para aquelas pessoas, por exemplo, que estão endividados? Como que elas podem fazer para ter mais clareza, para poder traçar um rumo aí, ou um planejamento para liberdade financeira, para mais educação financeira como um todo? Legal. Basicamente, hoje nós temos aí 95% da população brasileira endividada, né? Então, o que que falta para essas pessoas, Rafael? O que falta é realmente definir meta, né? Ter planejamento antecipado. As pessoas, elas querem ter e não fazer e nem ser primeiro. Então, primeiro a gente precisa planejar, né? É isso que falta no brasileiro. Acho que falta um pouco de educação financeira. Um pouco de... De primeiro fazer uma estratégia, montar um plano de ação para depois ter. Então, o que acontece com as pessoas que estão endividadas hoje? Elas se meteram em alguma dívida ou em algum... a compra de alguma coisa ou de várias coisas que se tornou uma bola de neve e aí foi perdendo-se o controle. Qual o conselho que eu dou para essas pessoas? É que refaçam o seu planejamento financeiro e tentem encaixar o seu custo de vida dentro da sua receita, do seu faturamento, do quanto que ela recebe, né? É aquela velha teoria do gastar menos do que se ganha. É bem básico isso e é uma coisa que as pessoas têm dificuldade em fazer. Entendi, entendi. Eu concordo perfeitamente contigo. Eu acho que esse é um ponto inicial de partida, né? Então, uma coisa, Lucas, que eu sempre tenho em mente quando a gente fala sobre esse assunto que nós estamos falando agora. Olha, o meu canal lá, ele é muito focado na área de investimentos em imóveis. Mas antes de tu começar a investir em imóveis ou investir em algum outro ativo, antes ali tu falou a respeito do Tesouro Direto, tu até tem um curso que explica sobre isso. Antes de fazer esse investimento em algum ativo, tu precisa primeiro fazer sobrar dinheiro dentro do teu orçamento, né? E daí tem uma fase antes ainda, que é também conseguir ganhar dinheiro. Então, normalmente eu vejo em três etapas, né? Que é o ganhar dinheiro, é depois criar o hábito de guardar o dinheiro, e depois tem a fase de fazer o seu dinheiro crescer, propriamente dito. O que é que tu poderia dar de conselhos para aquelas pessoas que já estão ganhando dinheiro, ou já estão conseguindo escalar e ganhar mais dinheiro, mas eles estão com dificuldade nesse hábito de guardar e acumular dinheiro na fase inicial? O que é que tu poderia dizer para nós? Olha, Rafael, para a pessoa que está nessa fase que você está falando, a primeira coisa que ela deve fazer é criar o hábito de poupar uma quantia, tá? Ela precisa criar esse hábito, que é o que eu chamo de capacidade de investimento. Quando eu tenho capacidade de investimento? É quando eu sei o meu ponto de equilíbrio, ou seja, eu pego todas as minhas despesas, tá certo? Eu somo as minhas despesas, divido pelo número de meses, se for em 12 meses, eu divido por 12, somo 10%, que seria a minha reserva de emergência, e aquilo vai me dar um resultado. Esse é o meu ponto de equilíbrio, ok? A partir daí, a partir do momento que essa pessoa sabe o ponto de equilíbrio dela, quanto é o custo de vida dela, ela vai ter a ciência de quanto que ela tem de capacidade para investir, ou seja, quanto sobra de dinheiro para ela investir, ok? Esse é o primeiro passo. Depois disso, ah, eu sei que eu tenho todo mês disponível 500 reais, por exemplo. Beleza. É necessário que essa pessoa crie o hábito de guardar, de economizar, de poupar, de aplicar esse dinheiro em algum fundo, né? Um fundo de aplicar no Tesouro Direto, aplicar no CDB, tá? E hoje existem diversas opções aí, né? A gente fala bastante do Tesouro Direto por ser a porta de entrada para o pequeno investidor, né? Mas eu já indiquei para clientes meus também investir em imóveis, em cotas imobiliárias, em fundos imobiliários, em CDBs. Então, assim, o primeiro passo é você criar o hábito de poupar, de guardar mensalmente. E são duas coisas que são de suma importância. É você ter essa disciplina de guardar mensalmente e respeitar o tempo, né? Ou seja, daqui a quanto tempo eu quero concluir essa meta de ter, por exemplo, comprar um imóvel, né? Um terreno, uma casa, uma casa por leilão, que custa X mil reais. Ah, são dois anos. Ok. Então, por dois anos eu preciso colocar aqueles 500 reais em algum lugar, em algum pote, e esperar o tempo, através dos juros compostos, fazer aquele meu dinheiro render. Perfeito, perfeito. E aí tu já trouxe um conceito que eu queria entrar nele, que é esse conceito dos juros compostos. Esse é um conceito muito poderoso e que as pessoas não têm uma dimensão muito grande. Explica para nós um pouquinho melhor o que são esses juros compostos, como é que funciona isso tudo. Então, legal. No Brasil, Rafael, tudo que a gente vai fazer com relação a dívidas, financiamentos, empréstimos, o brasileiro tem o costume de ir fazendo, não pesquisar, não entender como funciona. E os juros compostos, na verdade, nesses casos que eu citei anteriormente, eles são os responsáveis por criar aquelas bolas de neve, né? Porque são juros sobre juros. Ou seja, você não tem um juros simples que forma uma reta. Você tem um juros que ele vai se acumulando mês a mês e forma uma... 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 Como é que a gente pode fazer? Uma... Exponencial. Uma exponencial e crescente, né? E isso causa uma grande bola de neve para aquela pessoa que está endividada. O que eu ensino as pessoas é colocar esses juros compostos para trabalharem ao seu favor. Ou seja, quando tu investe o teu dinheiro em algum lugar, alguma coisa, seja no Tesouro, seja em imóveis, esses juros compostos, eles podem trabalhar da mesma forma, ou seja, somando-se, ou melhor, multiplicando-se mês a mês, tá? E causando, assim, o efeito de bola de neve, só que é o teu favor, né? Então, crescendo... A gente fala de crescimento de patrimônio, de multiplicação de bens, é através dos juros compostos. Perfeito, perfeito. Basicamente, o que tu falou agora é que tu pode fazer dívidas comprando carro, comprando casa para morar, fazendo viagens, e essas dívidas vão fazer tu pagar juros para outras pessoas. Enquanto que, se tu guardar o dinheiro e começar a investir em ativos, CDBs, Tesouro Direto, ou uma casa para alugar, ao invés de você pagar juros, ter os juros compostos indo contra o teu favor, tu faz de uma forma com que os juros compostos se alinham ao teu favor. É isso, né? Exatamente. Gente, você estava falando aí, eu estava até lembrando, eu sou estudioso, eu gosto muito de economia, né? E comparando um pouco o jovem brasileiro com o jovem norte-americano, né? O norte-americano, ele quando nasce, o pai já cria uma poupança, uma forma de guardar dinheiro, ele cria um método para aquela criança, que a partir do momento que ele chega na fase adulta, na fase de jovem para adulto, quando ele vai entrar na universidade. Então, o pai, ele já cria aquela cultura no filho de poupar, de poupar um valor para quitar aquela faculdade e já dá o pontapé inicial para o filho comprar o seu primeiro imóvel, o que é diferente no Brasil. No Brasil, quando o jovem, apesar de não ter nenhuma educação financeira nas escolas, o jovem aqui no Brasil, ele chega à fase adulta, entrou na faculdade, ele começa a se desesperar para comprar o quê? Comprar o primeiro carro, que é um passivo, um carro, uma moto, e aí ele já entra numa grande dívida e já atrapalha o resto da vida dele, né? Então, há essa disparidade, né? Então, o que falta no Brasil é um pouco de educação financeira, e esse é o nosso trabalho, né? Levar a educação financeira para esses brasileiros. Perfeito, perfeito. Agora, Lucas, entrando um pouco mais nos tipos de investimentos que tu faz, tu já falou um pouco sobre o Tesouro Direto, que é uma recomendação que tu dá, mas me conta um pouquinho melhor quais são os outros tipos de investimentos que tu faz ou que tu já fez. Eu já fiz, já investi na Bolsa de Valores, hoje não invisto mais, inclusive é uma questão que muitas pessoas me perguntam por quê, eu não vou entrar nesse mérito, mas hoje eu não invisto mais na Bolsa de Valores. O Tesouro Direto, que já te falei, invisto em cotas imobiliárias avançadas, certo? Tem uma cota no resort, CDBs, fundos imobiliários e também em imóveis, tá? Inclusive, estou construindo dois imóveis aí perto de você, em Santa Catarina. Em Santa Catarina, a gente constrói e vende também. Basicamente, hoje, são esses meus principais investimentos. Pô, legal. Esse imóvel que tu está construindo aqui em Santa Catarina, tu comprou o terreno, como é que foi esse processo? Nos conta um pouquinho aí, bem rapidinho. Esse imóvel que eu comprei em Santa Catarina, eu comprei, compensei com o terreno, tá? Basicamente, três anos atrás, comprei um terreno numa cidade que ninguém dava nada por ela. E comprei esse terreno por 10 mil reais. 10 mil? Pô, barato, né? Isso. Em 2014, bem barato. E no ano seguinte, no ano seguinte, 2015, eu já vendi esse terreno por 18. E aí comprei um outro terreno por 28. Vendi por 18, comprei oito por 28. Outro por 28. E esse terreno de 28, em 2016, eu vendi ele por 60 mil e comprei um outro por 76. E hoje ele vale 108 mil. E esse outro terreno, esse último terreno, que foi no ano passado, ele tem 400 metros quadrados e hoje construo duas casas nele. Estou acabando de construir as casas e já está com placa de venda nas duas casas por 160 mil cada uma. 160 mil. E quanto que está custando a construção das duas casas, mais ou menos? Hoje eu invisto 55 mil cada uma. 55 mil. Interessante. É, o legal aí que tu falou, eu não vou entrar no detalhe em quão bom foi esse teu investimento, quanto de lucro tu está tendo, mas deu para ver que só nos terrenos ali tu já conseguiu fazer aí um aumento de patrimônio bem interessante. E, basicamente, é aquela história que a gente estava falando antes, né? Dos juros compostos. Então, tu pegou o teu capital, 10 mil inicial, fez eles virarem 18 mil. Depois botou mais 10 em cima, comprou um terreno de 28 e fez eles virarem 60 mil. Bem interessante. Agora, saindo um pouco da área de imóveis, vamos pegar aquela pessoa que hoje não está endividada, ela está começando a guardar dinheiro, está começando a desenvolver esse hábito de guardar dinheiro. Qual que é a sugestão que tu dá para ela do primeiro tipo de investimento que ela pode fazer? Bom, a pessoa que está começando a guardar dinheiro, ela precisa ter uma porta de entrada. Uma porta de entrada que não a deixe presa, né? E qual que é essa porta de entrada hoje? Hoje é o tesouro direto, com certeza absoluta. Por quê, Rafael? Por que eu falo tanto tesouro direto? Primeiro, porque o tesouro direto, o valor mínimo para você investir no tesouro direto são 30 reais. Com 30 reais você consegue investir. Outra coisa, segundo ponto, você não precisa ter um valor fixo mensal. Ou seja, vai ser todo mês 30 reais, ou vai ser todo mês 300, mil reais. Não, é o investidor que indetermina. É como se fosse na poupança, né? É aquilo que eu te falei, você tem uma capacidade de investimento. Seja ela, sei lá, 30 reais, seja ela 300 reais. Então, esse valor que te sobrou mensal, ou que você destinou para o seu investimento, você pode ir lá e comprar um título, tá certo? Então, assim, essa flexibilidade, ela ajuda muito o investidor. Terceiro ponto, o investidor, esse pequeno investidor que está começando, ele faz tudo pela internet, não é? Então, é o que a gente tem falado bastante hoje no mercado financeiro, que é a desbancarização. Sair do banco, né? Entra numa corretora, cria uma conta com CPF e uma conta corrente em qualquer banco. Você consegue criar uma conta numa corretora. Hoje, uso três corretoras. Vou indicar aqui para quem quiser, tá? É a corretora Rico, a corretora XP Investimentos e a Easy Invest. São três excepcionais corretoras. E você faz tudo pela internet. Então, tem essa outra facilidade de você fazer pela internet o seu investimento, comprar seus títulos pela internet, tá? Mas um fator, que é o quarto, Rafael, é a segurança. Hoje, o Tesouro Direto é o investimento mais seguro do mercado financeiro. Por quê? Por que a gente fala aqui esse negócio de segurança? Porque ele é assegurado pelo Tesouro Nacional. Ou seja, até o Tesouro Nacional quebrar, acontecer alguma coisa, as outras instituições financeiras, os bancos privados, os bancos públicos, teriam que todos eles quebrarem antes, tá? Porque eles estão em hierarquia dentro das instituições financeiras e o Tesouro Direto é a última junto com o Tesouro Nacional. Tá bom? Perfeito. Show de bola. Uma pergunta, mas agora focada, então, no Tesouro Direto. Esses dias, eu recebi até um comentário de um dos meus seguidores perguntando isso e eu não sabia explicar muito bem pra ele e eu vou usar um pouco da tua expertise e um pouco desse nosso tempo aqui pra poder responder esse seguidor. Ele perguntou assim, como que funciona o Tesouro Direto? Explica aí pra nós a forma bem básica de como que isso funciona, como é que eu faço o meu primeiro investimento. Vamos supor, eu tenho 100 reais e quero investir no Tesouro Direto. Como que funciona isso? Funciona como a renda fixa de um CDB? Eu ganho uma porcentagem disso? Como é que funciona? Legal, legal. Vamos lá. Então, o primeiro passo pra esse investidor, ele tem 100 reais. Vamos colocar na prática aqui, né? Ele recebeu, ele tem aqueles 100 reais dele que é investir. Então, o primeiro passo é abrir a conta na corretora. Essas três que eu falei. Rico, XP e Invest. Essas corretoras, se o investidor também quiser fazer por seu banco, pelo banco que ele usa, não tem problema também, tá? O único problema é a taxa de administração, que vai ser bem mais alta do que numa corretora, tá certo? Mas voltando. Então, ele abriu a conta dele na corretora, a corretora vai cadastrá-lo dentro do Tesouro Direto, tá? É a corretora, esse é agente de custódia, que faz o meio de campo entre o investidor e o Tesouro Direto, tá certo? A partir desse momento, ele vai receber uma senha, tá? Do Tesouro Nacional, do Tesouro Direto, recebe uma senha por e-mail e ele pode fazer a compra do seu primeiro título, entrando no link, né? Que ele vai receber por e-mail, ele muda aquela senha e ele vai escolher um dos títulos que estão disponíveis para compra naquele local, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Existem, se não me falha a memória hoje, são 16 títulos, tá? Dentre esses títulos, existe o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA, existem tesouros que são prefixados. Então, ele vai escolher um título ali que tem uma rentabilidade, por exemplo, de 12% ao ano, né? 1% ao mês. Vamos dar um exemplo básico aqui. Seria o Tesouro Selic, por exemplo. Ah, escolhi o Tesouro Selic, mas ele viu o valor lá de um título público que custa 2.900 reais. Mas, nossa, Lucas, eu só tenho 100 reais. Não tem problema, tá? O investidor, ele pode comprar 1% daquele título. Ele vai comprar aquele papel de 1%, por exemplo, né? Que seria 29 reais, no caso, né? 1% de 2.900 reais seria 29 reais. Seria o 29 reais. Mas, no caso, como o Tesouro Direto, ele só pode... Ele só autoriza, se o valor for maior, que é 30 reais, ele não vai aceitar 1%. Se for, vai... Vamos para o 2%, né? 2% daria 58 reais, certo? Então, esse valor, ele já pode comprar com... Essa quantidade de títulos, que seriam 2% daquele título, o investidor já consegue comprar com os 100 reais que ele tem ali, tá certo? Então, ele executou aquela compra, esse título, ele vai ser cadastrado no CPF do investidor e ele fica guardado dentro do Tesouro Nacional. Ele não fica com banco, não fica com corretora. Ele fica guardado dentro do Tesouro Nacional, tá? E ele vai rendendo todo mês. Na verdade, a liquidez do Tesouro, ela é diária, né? Então, por exemplo, eu coloquei hoje e precisei desse título daqui a 2 meses. Não tem problema. É só você entrar no mesmo canal que você investiu e vender o seu título de volta para o Tesouro Nacional. Por que isso? Porque o Tesouro Nacional, ele garante a recompra todos os dias do teu título. Ou seja, isso nós chamamos de liquidez diária, tá? Todos os dias você pode ter o seu valor investido mais a rentabilidade. Basicamente, esses são os passos para você começar a comprar no Tesouro Direto. Se o pessoal quiser mais dicas, é lógico, no meu canal Carteira Inteligente, no YouTube ou no blog carteirainteligente.com tem diversos vídeos, diversas vídeo-aulas, artigos sobre isso. Pode ficar à vontade. Show de bola, show de bola. Então, eu sugiro fortemente que quem tem mais interesse em relação a Tesouro Direto, em relação a se aprofundar nesse assunto, primeiro vai lá no canal e no blog, mas eu também sugiro muito fortemente que se você realmente está comprometido em relação a começar por esse caminho do Tesouro Direto, é bem interessante pegar um método mais estruturado e que você realmente possa seguir ele e aí entra um curso, entra um curso mais completo e eu tenho certeza que esse curso que o Lucas tem provavelmente vai te dar esse caminho aí a seguir com uma tranquilidade maior dentro do... dentro desse ramo de investir em títulos públicos e investir em Tesouro Direto. Lucas, eu te agradeço muito o teu tempo, te agradeço muito por ter vindo aqui dividir um pouco do teu conhecimento aqui com a gente. Se tu quiser deixar algum recado final para quem está nos ouvindo agora, pode deixar um recado final antes da gente acabar a nossa entrevista. Bom, Rafael, eu também sou muito grato a você por fazer o contato e me dar a oportunidade de participar aqui no teu canal, tão importante, tão legal o teu canal e contribuir um pouco com a nossa especialidade, aquilo que a gente veio para fazer na Terra. Então, assim, o que eu deixo de dica para quem está começando no mundo dos investimentos, para quem quer se organizar financeiramente? Primeiro de tudo, você precisa ter clareza, tá? Nós falamos muito de clareza. Então, onde você está hoje? Conheça o seu estado atual. Qual é o meu estado atual? Quais são as minhas receitas e as minhas despesas? O que é que eu tenho de entrada? O que é que eu tenho de ganhos na minha carteira? Qual é o meu salário? Qual é a minha renda extra? Some tudo. Depois você vai pegar todas as suas despesas fixas e variáveis, obrigatórias e não obrigatórias. Some tudo isso. E verifique o que está dando de resultado. Faça essa subtração. pegue a sua receita, subtraia da despesa e veja se está dando positivo, se está dando negativo ou se você está empatando. Tá certo? Esse é o primeiro ponto. Se você está com as suas despesas no negativo, a sua vida financeira no negativo, é hora de rever. Reveja o que você pode enxugar, porque normalmente você está empregando o seu dinheiro em coisas supérfluas ou em algo que pode ser enxugado. se você já tem uma capacidade de investimento, ou seja, se essa tua vida financeira já está no positivo, é hora de estabelecer metas. Estabeleça metas. E essas metas elas precisam ser claras. Então, para onde eu vou? Qual é o próximo passo? Qual é a minha próxima meta? é o que eu quero dê as características do que eu quero. Por exemplo, quero comprar uma casa. Vamos usar o exemplo aqui do Rafael. Quero comprar uma casa, uma pequena casa. Mas que casa é essa? Dê detalhes essa casa. Em que bairro que fica? Quantos cômodos? Quantos metros quadrados? Quanto que vai te custar? Isso é clareza. E o segundo ponto que você precisa definir na tua meta é o tempo. Quanto tempo vai levar para você chegar até a conclusão dessa meta. Tenha isso em mente que você vai muito longe. Seja determinado e respeite o tempo. E utilize o poder dos juros compostos ao teu favor. Tá certo? Eu me coloco à disposição, Rafael. Como eu te falei, sou coach financeiro. Atendo também por Skype. Meus canais de comunicação é o blog carteirainteligente.com Também tem o meu e-mail. Pode mandar um e-mail para mim. É contato arroba carteirainteligente.com Tá certo? Também pelo canal do YouTube. E eu atendo por Skype, como falei. Tenho as minhas redes sociais. Você pode me achar através de Lucas Santos Coach ou carteirainteligente. Tanto no Facebook quanto no Instagram quanto no Twitter também. E me coloco à disposição para ajudar no que for necessário. Show de bola. Show de bola. Uma coisa que eu queria adicionar aqui, Lucas, antes da gente acabar, é que tu falou em relação a tempo antes ali e é bem importante tu dar tempo ao tempo. Então, muitas vezes eu falo sobre uma meta, uma meta bem clara que tu acabou de falar também e eu concordo plenamente contigo, que é a de, vamos supor, eu quero alcançar a liberdade financeira. Quero ter dois milhões de reais investidos em títulos públicos ou imóveis ou ações, seja o ativo que for, para te alcançar essa meta de dois milhões não vai ser do dia para a noite. É bom tu dar um tempo para que esses juros compostos possam realmente fazer aquela curva e fazer o crescimento exponencial. Né, Lucas? Exatamente. Exatamente. Não é do dia para a noite. Os milionários não ficaram milionários do dia para a noite. Quem tem sucesso financeiro, um dia plantou. E você precisa plantar. Você precisa começar. Tem gente, Rafael, que espera ter muito dinheiro para começar a investir. E isso não é legal. Você precisa investir com o que você tem. Comece hoje. Comece com 30 reais. Se você tem um pouco mais, pode dar uma entrada no terreno, comprar um imóvel. É ótimo. Faça aquilo que eu fiz. Faça aquilo que o Rafael ensina muito bem. Porque você precisa começar hoje. Se você hoje tem a sua mente, seu dinheiro aplicado em coisas que só desvalorizam, você não vai chegar a lugar nenhum. E uma frase que eu gosto muito que é do Albert Einstein, loucas são as pessoas que querem ter resultados diferentes e continuam fazendo a mesma coisa. Então, se você quer ter resultados diferentes na sua vida, faça coisas diferentes. Mude suas atitudes. Aprenda. Ande com pessoas que vão agregar da sua vida. E aí você vai longe. Perfeito. Show de bola. Eu acho que a gente conseguiu acabar essa entrevista com chave de ouro. Pessoal, se tu quer se aprofundar mais em Tesouro Direto, tem o curso do Lucas. Se tu quiser uma consultoria melhor e mais aprofundada com ele, vai lá nos canais de acesso dele. Ele já falou aqui. E é isso. Mais uma vez, Lucas, obrigado pela tua atenção e a gente se vê, então, na próxima entrevista, pessoal. Até mais. Até mais. Até mais.